Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-p Esse meldinho é o couve! Deixa aí no chão, vai. Rabetão no chão, vai. Deixa lá no chão, vai. Rabetão vai no chão, vai. Tama agachada, vai mole. Tama agachada, vai mole. Vai, vai. Tama agachada, vai mole. Tama agachada, vai mole. Vai, travala vinha. Travala vinha. Tanta, tanta. Travala vinha com a pumba da bunda. Com a pumba da bunda. Tanta, tanta. Relaxa, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tama agachada, tama agachada. Tama agachada, tama agachada. Tá preparada, tá preparada, tá preparada, tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Desce a porra, desce, desce piranha, desce Desce a porra, desce, 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 desce Desce a porra, o Flavinho cantando pra toda novinha O DJ tá tocando pra todas as cadelas Oi, desce piranha, desce Desce a porra, desce, 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 desce Linha de frente BH, tá ligado? DJ Cheab, mídia da cidade, o cara é foda É o DJ Vilão, mané O que que ele é, BH? Puto das putas de carteira assinada em tudo Whiskyzada e balanzada, ela sempre quer E o DJ Jennings joga sujo